Olá, bom dia, eu sou o J. James e convido você e sua família para assistir aqui uma grande vaquejada domingo, dia 29, na comunidade Boi Velho, estou aqui já na sede, convidando você e sua família para assistir essa grande vaquejada no próximo domingo. Vou mostrar um pouco aqui do espaço para vocês verem como é bastante grande, bonito, está sendo tudo preparado para o próximo domingo agora, é a segunda grande vaquejada Boi no Mato, na comunidade Boi Velho. E pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, se já é inscrito, deixe o seu like, compartilhe os vídeos e ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos. E até o próximo vídeo, muito obrigado. Eu sou a Thais, sou a filha do Leonar, estou aqui para convidar todos vocês para a nossa segunda pega de Boi no Mato, da Central Arco Verde, e com todos os convidados, a partir de 8 horas, e com todos os convidados, convidando todas as localidades, os vaqueramas, muita pega de Boi, muita, e estamos a ter muita bebida gelada. Carne tira a gosto, enfim. E eu vou estar aqui recebendo todos vocês, na localidade Boi Velho, Esperantina Piauí. Para quem vem chegando de Esperantina, que é a entrada aqui, chegando aqui já na sede oficial, vou mostrar aqui um pouco para vocês, como é que é aqui a sede aqui, bastante sombra, verde, olha. Casa para todos os lados, bastante iluminado, olha aqui, muito bonita, esse lado aqui, olha, é que dá acesso ao Angelinho, posto Boi, que também tem saída para Esperantina. Então, duas entradas que chegam aqui na comunidade, olha, aqui eu estou mostrando para vocês aqui a entrada, olha, é fechado aqui, chegando aqui na casa, aqui na sede, olha, você entra aqui, tem o portãozinho aqui, você vai entrando, até eu vou mostrar também para vocês lá, o pátio lá, o burral, sendo preparado. Está funcionando aqui, eu vou mostrar para vocês lá mais de perto. Olha aí, pessoal, bastante sombra, sendo preparada aqui uma casinha aqui, se porventura der chuva, até onde o povo ficar também, além da casa aqui da sede, que já tem aqui que está ficando para trás um pouco, vou mostrar para vocês aqui, olha, como está tudo preparado, bonito. Só esperando o grande momento. Olha aí, como é que é o quintal aí, tudo ensombreado, por esse lado aqui que vai chegar os vaqueiros. Entra por esse lado, bastante sombra, que é a comunidade Boi Velho, município de Esperantina, Piauí. Já é a segunda vaquejada Boi no Mato que está sendo realizada aqui nesse setor aqui, nessa fazenda Arco Verde. Mostrando aqui a parte de dentro aqui da estadia do evento, é onde chega para acontecer o evento. Está sendo preparado ali, com a palha ali tirada para comer de casa. Tudo é sombra aqui. Vai ficar bastante cheio de gente do dia, se Deus quiser, olha. Pois é, pessoal, estou aqui na central da fazenda Arco Verde, acompanhando aqui de perto todos os trabalhos que estão sendo realizados aqui. Estou de costas para o porral, olha. Está muito bonito. Deixa eu vir aqui para o lado esquerdo aqui, para poder mostrar aqui, olha, muita sombra. Tudo verde, olha. Estão vendo aí atrás de mim, olha. Estou sendo preparado aqui para, no próximo domingo, a partir das oito da manhã, oito e meia. Está rolando aqui a grande vaquejada Boi no Mato. É a segunda, né? Segunda. E aí, desde já, eu quero agradecer aqui a todos os inscritos do canal JG Amizal de Vídeo. Quem não é inscrito também, que acompanham aí o nosso trabalho, nossas vaquejadas Boi no Mato, as festas. E é aqui na propriedade do senhor Deus, o Dete, no Boi Velho, município de Esperantina, Piauí. Fazenda Central, é aqui o Arco Verde. É o nome da comunidade aqui, da fazenda, né? E eu estou aqui, olha, estou gravando aqui e as muriçocas estão acabando comigo aqui, mutuca na realidade. Então, mas no domingo elas não vão estar mordendo aqui não, porque vai ter muita música, muita festa com o Mateuzinho dos Teclados. E o Micael dos Teclados também aqui, a partir de oito e meia da manhã já vão estar tocando aqui. Só tem hora, o Leonardo aqui, o dono aqui, só tem hora para começar, né? Para terminar não. É porque da outra vez, a negada reclamaram que eu terminei cedo. Mas dessa vez, nós só temos hora para começar. O termino só depende de Deus, nosso Senhor, nosso Pai eterno. Pronto, tá aí, feito o convite mais uma vez. E aí eu quero já agradecer a cada um de vocês, mais uma vez. E vamos aguardar aí até domingo aí para a gente poder estar brincando aqui junto com a Vaquerama, nossa querida cidade de Esperantina e toda a região está sendo convidada para esse grande evento. com certeza aqui vai ser um belíssimo evento, muito grande e muita cerveja gelada, carne, tira gosto. Enfim, está sendo convidado todos para vir participar conosco aqui e até o próximo domingo.